fala galerinha boa tarde seja bem vindo a mais um vídeo no canal do gustavo game só que agora vamos ter algumas mudanças que está acontecendo ele não quer mais gravar nos tobogás ele desistiu da conta dele e eu vou dar continuidade a mamãe dele que vai gravar vai fazer vídeo e vai brincar aqui com vocês eu quero que vocês me ajudem né porque eu não sou tão boa quanto ele é ele de vez em quando vai entrar vai jogar com a gente mas acho que vou pegar a conta dele que a conta dele é mais é mais equipada tem soco tem tem é mais gemada né como ele fala tem várias coisas então vamos lá eu espero que vocês gostem do vídeo espero que vocês me ajudem eu não sou tão boa quanto ele mas eu vou tentar nesse nesse vídeo agora eu vou tentar pegar o bronze agora vou tentar pegar o bronze eu consigo verificar o verificado dela tropa e vamos lá tropa né agora vocês vão ajudar ela igual que vocês me ajudaram é nóis tropa muito bom ficar com você nessa jornada então vamos lá agora ele quer se dedicar ao free fire vamos ver aqui se eu vou conseguir levar o canal dele com uns tobogás vou ficar aqui quietinho que ninguém me pega deixa eu ver eita travou e se travou e aí você viu que eu não sou tão boa né galera mas eu vou tentar vamos lá quero que vocês me ajudem hein vamos seguir a primeira não deu certo vamos lá não ganhei nada vamos lá hoje a gente sair daqui com um bronze amanhã a gente pega o madeira não o que madeira depois do pronto vem o prato vamos lá 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 vamos ver qual vai ser o mapinha de agora tomara que seja um mapa mais fácil né esse que de lá é muito estranho perdi muito rápido vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver o que que vai aparecer aqui o que vai aparecer melhor eu gosto desse só ficar aqui atrás vai ficar quietinho aqui ó o que é isso que eu vou falar aqui fica aqui não sei se eu pulo agora espero chegar no final eu acho que esperar um mapa ai aqui cai também ai travou caraca de novo eu morri mas eu acho que eu ganhei alguma coisa eu acho que eu ganhei alguma coisa vamos ver eu ganhei 70 então vamos lá vamos lá é volta pouco viu volta pouquinho para mim ganhar vamos lá vamos lá e aí 70 pontos vamos ver agora que mapa vai cair demora né para aparecer o mapa vamos ver então tá aqui vamos ver qual que vai cair qual que vai cair também não estou tão boa não porque eu não tenho as coisas né se tiver alguém consulta aqui vai me matar vamos ver eu vou ficar aqui ó pulou aqui vem lá tá atrasando vocês estão vendo que meu tá atrasando vamos ver vem pra cá vem pra cá tá quietinho aqui eu não posso perder pra não perder ponto ah mas ai já ganhei ó já tem 10 mortos então já ganhei ponto aqui vamos ver pra lá vem pra cá pra lá pra cá pra lá suba aqui vem pra cá se eu conseguir chegar nos dois últimos ferro vive no coração tem problema não tem problema não que a gente ganhou o ponto vamos lá ganhei um bastante ponto olha sem pontinho vamos lá agora estão muito 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 perto do próximo muito perto do próximo vamos lá vamos ver qual é o próximo agora vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver lá pra demora aparecer vamos lá galera esse não esse não esse não esse sim esse você gosta você gosta ficar quietinha lá atrás tá na minha paradinha é bom ficar quietinha agora porque também o povo é madeira não tem soco não é bom eu sempre fui quietinha aqui atrás com a galera que tem soco vem logo alguém me dá um soco aqui ó pra lá pra cá tem muita gente em cima deixa eu ver vai ficar aqui ó quietinho o barco sumiu do nada não tem tempo de eu pular o barco sumiu do nada eu não sabia que ele sumia rápido assim não tá tem problema não ganhei e ponto vamos lá olha 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 muito perto muito 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 perto de pegar tomara que vença do barquinho de novo gostei desse do barquinho ai demora muito para carregar vocês demoram assim também galera vamos ver agora vamos ver vamos ver vamos ver eee eu gostei eu gostei já entendi já entendi que eu tenho que ficar quietinha parada na minha aqui quem vier me perturbar aqui ó vou dar um coração vai ficar aí vai ficar aí vou te agarrar no coração vamos ver se vai funcionar ai meu Deus vou tentar hein ai que que ai ai quase morri ai deu certo viu matei vamos lá agora eu já entendi que o barquinho some do nada eu tenho tempo de ficar no barco né a galera já foi vou pular aqui ai ai quase fui vou pular aqui ai que tá fulgando também ai vou pular pra cá ai sai sai ai vou morrer ai ai tô aqui eita que escondiu também ai vou pular lá morri mas eu ganhei eu acho que agora eu peguei o bronze será que eu peguei vamos ver vamos ver vamos ver quem me ganhou foi o Arthur o boot poxa eu perdi o boot eu perdi o boot acho que eu também sou o boot vamos ver vamos ver vou pegar a conta do Gustavo que a dele é mais gemada tem várias coisas ó ó ó ó ai não acredito que eu não peguei então qualquer ponto que eu fizer agora eu pego o madeira ou madeira não o bronze vamos lá tomara que seja de novo o barquinho o barquinho gostei muito fácil do barquinho vamos lá 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 eita vamos ver agora vem o barquinho vem 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 não esse não eu sou muito ruim eu não posso morrer de primeira tá vamos lá vamos me concentrar aqui pra não morrer de primeira pra você ganhar ponto deixa eu ficar aqui quietinho ó tá aqui paradinho quietinho aqui ó ó ó ó ó ó ó ó ó ih me pegou não deu certo bem já morreram 3 então acho que agora no 4 já foi então agora eu não perco ponto acho que agora eu ganho ponto ai tá pra bom ai ai vamos ver ai ai morri ai morri caraca galera eu morri mas com certeza eu peguei o bronze certeza vamos ver madeira madeira bronze olha ele aí então galera esse foi o vídeo espero que tenham gostado se gostou deixa o like se inscreva no canal vou tentar fazer o melhor aqui jogar o bastante com vocês sempre que possível o Gustavo vai entrar também tá bom beijo e tchau 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 vídeo tchau